Boa noite a todos aqui presentes e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de saudar e agradecer a presença nessa sessão da minha amiga Luzia, meu amigo Pedro e todos os familiares do senhor Mário Alves Teixeira, que nessa noite será votado aqui um projeto de lei para homenagear esse grande pioneiro que foi o senhor Mário Alves Teixeira, o senhor Mário da Horta. Desde já conto com o apoio de todos os demais vereadores, onde teremos a oportunidade de nomear a ponte do rio Pirarara, na Avenida Afonso Pena, onde está sendo concluída, com o nome desse grande pioneiro aqui na nossa cidade. Queria aqui também citar que amanhã é Dia Mundial do Turismo, amanhã dia 27. E aí eu quero recordar algumas ações que a gente fez em prol do turismo, porque a gente entende que o turismo é um segmento que gera emprego, gera renda, é um dos segmentos que mais acolhe o servidor, nos bares, restaurantes, hotéis, enfim, guias turísticos, é um segmento que realmente gera muito emprego, por isso que a gente tem defendido também essa bandeira do turismo aí, como fator gerador de emprego e renda. E queria lembrar da reestruturação do Conselho Municipal do Turismo, que foi o primeiro passo, e uma das indicações minhas que eu fiz ainda em maio de 2021, que foi a solicitação para que o município crie o Plano Municipal do Turismo por meio da CEMIC de PMC, e logo em seguida, com o apoio do SEBRAE e do Conselho, foi-se finalizado essa contratação desse serviço. Agora, a gente sabe que vai mais um ano ainda para a elaboração desse plano, mas assim a gente tem que citar e também agradecer que andou muito a passo lento, mas andou um pouquinho e está sendo elaborado o Plano Municipal do Turismo. Por que a importância da elaboração do Plano Municipal do Turismo? Porque sem esse plano não se recebe verbas federais para a estruturação da cidade, para a fomentação do turismo, enfim, mesmo um monumento, uma estrada, ou qualquer prédio público que possa ter esse investimento federal, não se consegue se não tiver o Plano Municipal do Turismo. Também temos uma outra indicação que a gente fez em março de 2021, para a criação e implantação de um programa municipal de incentivo e estímulo ao turismo. Claro que com toda essa pandemia, a gente esperava que o município, ele trabalhasse dessa forma enquanto pandemia, para que quando retomássemos nossas atividades, nós tivéssemos aí um programa municipal de incentivo ao turismo. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Falam que Cacol tem pressa, de repente, não que interessa, porque em alguns quesitos que possam alavancar aí o desenvolvimento da nossa cidade, há uma morosidade sem igual, Paulinho. Então, nós precisamos fazer essa cobrança, porque a gente espera ver o nosso município pujante. O município de Cacoal é um dos municípios que mais recebe turistas no estado de Rondônia. Ela está no mapa nacional da quarta região, a região Rios de Rondon, que foi também um trabalho lá do SEBRAE, junto com o programa líder do SEBRAE, onde a gente conseguiu mapear e cadastrar Cacoal e essa região no mapa do turismo nacional. Mas nada disso vale se não houver um interesse da CEMICT, do secretário, do prefeito, para que realmente crie esse programa de incentivo ao turismo. É simples o que eu quero dizer, Mendoim. Nós temos lá, por exemplo, a Pedrona. A Pedrona é um ponto turístico, natural. Só que precisa ter um incentivo. O que o município pode fazer para deixar aquele local ali mais atraente? É possível o município criar um programa de dar um incentivo de fazer ali um estacionamento, uma arborização, uma praça ali de recepção ao turista? É possível, desde que haja um programa para isso. Então, nós queremos... Isso é um exemplo só. Nós podemos fazer outros mecanismos, como dar desconto em hotéis, para aquele turista que vem e abastece aqui nos nossos postos, que vem e consome aqui nos nossos restaurantes. Então, existe toda uma série de condições que a gente pode fazer para favorecer, para atrair o turista aqui em Cacoal. Então, fica aqui minha cobrança ao prefeito. Desde março de 2021, prefeito, precisamos discutir isso e pedir celeridade a Secretaria de Turismo do município de Cacoal. Presidente, queria aqui falar um pouquinho aqui do... Com café, tive a oportunidade de estar acompanhando aí o concurso de qualidade e sustentabilidade do café aqui em Cacoal, que foi no dia 21 e 22, quarta e quinta-feira passada. E ele está na sua sétima edição. Aconteceu lá no Espaço Beira Rio, em Cacoal, claro, a capital do café. Por vários anos, a gente já tem recebido o Com café aqui na nossa cidade, mais que justo. E lá tivemos lá mais de 35 municípios participando com amostras de café que foram avaliadas lá fora, por institutos federais, o IFRO. E foram premiados aí os melhores cafés de Rondônia. E Cacoal está se consolidando e fazendo jus e honra ao nome, ao codinome capital do café. Então tivemos nos seis premiados, seis primeiros premiados, três aqui de Cacoal. E hoje eu tive a honra de receber um dos premiados. Lá no meu gabinete, o seu João da Luz, sua família, foi lá me presentear, Zivan, com uma amostra do café premiado. Por uma atenção que a gente teve também com eles, indo lá e auxiliando eles, dando algumas dicas na questão do registro da marca, né? E fazendo a visita em loco, né? Uma família maravilhosa, uma família humilde, pessoas trabalhadoras, né? Seu João Donaneia, a filha Janiene, Janiene e também o Gerro Magaivel, né? Pessoas queridíssimas. Chegaram aqui em Cacoal em 1986, lá de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, né? E logo em seguida começaram a plantar cacau. Teve uma época que eles desanimaram naquela questão da queda do preço do cacau, mas, do café, desculpa. Mas logo em seguida, com o advento das mudas do café clonal, voltaram a plantar e hoje tem o melhor café do estado de Rondônia, com a nota de 84 pontos. Fiquei sabendo que acima de 80 pontos é café especial. Então nós temos aí diversos produtores com essa nota acima de 80 pontos, que são em cafés especiais aqui, robustas, amazônico, aqui de Cacoal, região, da região geográfica do café. Então um abraço aí, seu João Donaneia, pelo carinho, pelo presente, muito obrigado, parabéns. Só temos que realmente parabenizar o senhor, que é uma propriedade típica da agricultura familiar. Tivemos lá, o senhor João, além de cuidar do café com a sua família, ele também faz a torra, processa o café, né? É o café da luz. Então agora está no processo de registrar a marca, até estamos aí auxiliando também ele, junto ao Sebrae, no sentido de realmente registrar essa marca, que é muito importante. Mas ele produz também o peixe, o café, o café, o peixe, o mel e o leite. Então é uma propriedade típica realmente aqui de Cacoal, da agricultura familiar. Parabéns, seu João. Muito obrigado aí pelo presente, pela visita. E ali da linha 6, temos ali o segundo colocado, o seu Edorli Kinnak, prima ali do Kinnak, do Wanderlei Kinnak, ali do Juventude, da linha 6, né? Chegou em Cacoal em 1985, com sete aninhos, vindo também do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele tem uma tradição de plantar o café, o Canéfora, né? E participou pela terceira vez. Então, dessa vez, ele conseguiu aí o segundo lugar, o que muito nos honrou. Então, parabéns, seu Edorli, para o senhor, para a sua família, que a gente sabe que sempre é um tablado familiar. Terceiro lugar. Não me surpreendeu muito, não. Conheço a propriedade dele, é o seu Wilson Nakodá Suruí, lá na aldeia Cabanei, da linha 15A. Estive lá no ano passado, conhecendo a propriedade do seu Wilson, fiquei impressionado com a organização e o trabalho daquela família indígena, ali naquela linha. Carente também da assistência do município, na questão dos carreadores, da ponte, né? Tivemos fazendo algumas cobranças, mas um pouco sem sucesso. Então, esperamos que, de repente, agora o município passe a ter um olhar diferente a esses produtores, porque é um produtor, Fritz, que ele produz, a previsão da safra dele esse ano, é 400 sacas de café. Então, você imagina quanto isso dá de imposto para o município, né? Então, é um agricultor, é um agricultor indígena, que tem que ser respeitado. E tem que, o município tem que estar presente lá, na propriedade dele, dando assistência e vendo o que precisa, né? Ele cultiva café desde 2013, que é o café clonal, já com irrigação, um alqueire irrigado. Agora, imagina se der condições para ele irrigar mais um alqueire. Quanto que isso não vai produzir? Quarto lugar, não é de Cacol, mas é um pessoal que eu venho acompanhando ele, é a dona Maria da Silva, esposa do seu Valdir Alruá. É uma etnia indígena, lá da terra indígena Rio Branco, aldeia São Luís. Eu já venho acompanhando eles de outros momentos também, e ele me procurou, porque ele tem vontade de plantar cacau também, e eu fiquei muito feliz. E eles produzem o café lá, o café do ar, já está processando também, torrando, e moendo, né? um café de qualidade, quem esteve lá, viu lá o atendimento da família dele, tem duas gêmeas. E o outro filho dele ficou em quinto lugar, que é o Tauã Ruá, que vai casar, olha só que bacana, com uma jovem indígena, ali da aldeia Joaquim, da linha 11. Então, que bacana. Então, muito feliz por todos, né? O outro café premiado foi o café do Bento, do Ronaldo Bento e família. Todos já conhecem, né? Pelo sexto ano seguido, prêmio de sustentabilidade. Esse é um dos prêmios mais importantes para a agricultura, porque ele está ali, sustentado no tripé da sustentabilidade. Então, ele tem uma propriedade com viabilidade econômica, com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. Então, parabéns aí, família do seu Bento. E, desde já, queria anunciar, Capiche, e pedir ao presidente, presidente, que eu vou encaminhar aí para essa Casa de Lei, para que todos também possam também estar compartilhando isso com a gente e espero contar com o voto e o apoio de todos, para que a gente possa também promover uma sessão solene aí, uma moção de aplausos aí a todos os agricultores aí, premiados aqui de Cacual, e também algumas entidades que têm promovido aí, a própria Caféron, a Câmara Setoral do Café. Enfim, precisamos reconhecer e valorizar e dar a devida importância a todas as pessoas que levam o nome de Cacual para todos os recantos de Rondônia e do Brasil e do mundo. No de mais, presidente, agradecer a todos, dizer que a gente tem trabalhado, andando muito aí também na zona rural. Eu quero, assim, só completar a fala aqui do nobre vereador Magnisson Toninho, onde ele tem tido dificuldade de saber onde está o maquinário da prefeitura. Eu sei que vocês tiveram aí algumas de diligência, quero parabenizar vocês, todos que tiveram, fizeram parte dessa de diligência, e dizer que nós temos que ficar muito atentos a essas questões. É lamentável, realmente, que se usa a máquina pública para a promoção pessoal de alguns candidatos. Isso é muito triste, porque isso é desleal com outros candidatos que também estão almejando uma representatividade. E dizer que eu também faço parte do Conselho da Agricultura, numa cadeira lá da Associação Comercial, e muito me entristece as repetidas vezes que eu tenho pedido transparência de onde as máquinas estão atuando e não estamos sendo atendidos enquanto conselheiros. Imaginem como vereador não estamos tendo essa devida transparência, agora imaginem como conselheiro. E muito me entristece também, Toninho, ver uma presidência de conselho, uma vice-presidência, trabalhando para um candidato, um conselho totalmente manipulável, partidário. Isso não pode, gente. Nós precisamos ter um conselho forte, um conselho municipal que realmente brigue para o direito dos nossos agricultores. Muito obrigado pela tolerância e uma boa semana a todos.